Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pikachu Gamer E bom galera, hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal E bom galera, hoje eu estou jogando o Watch Dogs junto com o Berto E galera, hoje eu e o Berto nós vamos falar para vocês Quer dizer, é, nós vamos falar para vocês uma maneira muito fácil de formar dinheiro no Watch Dogs 2 É muito fácil Você clica no touchpad Aí ó Você procura alguma coisa chamada É, alguma coisa chamada corrida Aí você vem aqui ó Corrida de drone Você faz uma viagem rápida para esse local Galera, aproveitando já É, você não precisa ter drone Eu tenho, mas você não precisa ter Galera, lembrando, se inscreve É verdade Galera, se inscreve no canal também aproveitando Deixa seu like Vamos bater a meta de 10 likes e a meta de inscritos, vamos lá É, 70 inscritos pelo menos 8 inscritos pelo menos Não, a gente já tem 62 inscritos Vamos tentar conseguir 80 inscritos Ok, peraí, 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 comer, comer Ué, cadê? Ah, está aqui A gente tem que falar, eu acho que a gente tem que falar com aquele cara É, com esse cara Pronto Você fala com esse cara aqui Tu falou o que? Tu falou palavrão, cara? Ah tá, entendi outra coisa Peraí, calma aí Ok Quando você fala com aquele cara Você libera um monte de corrida de drone Aqui ó Galera E outra coisa Não valeu, eu não quero É, galera Faz uma corrida sozinho Porque Assim Pode até fazer junto Mas quando você faz sozinho Você não se estressa Porque quando você Confira em mim Quando você faz com Com outras pessoas Quando você faz corrida de drone online Os caras são muito bons E vai estressar muito você Então Uma dica Faz sozinho Aí depois que você já Meio que Depois que você já Melhorar assim Na corrida de drone Você já vai Mas só faz o que você quiser Não posso te obrigar a nada É, vambora Aí eu vou fazer uma corrida De drone aqui Pra mostrar pra vocês Também Como é que funciona E assim que a gente Farma dinheiro É Tem um monte de corrida Mas lembre-se Escolham sempre A corrida que dá Mais dinheiro Escolha sempre A corrida que dá Mais dinheiro É Eu É o que mais gosto É de drone E a de drone Também dá bastante dinheiro É É É muito fácil Galera É tipo aquelas corridas aí De carro Que tem tipo um círculo Que você tem que passar Por dentro deles Então É assim também Com o bumbum Isso Um carro capotou Kart Um kart Carro capotou E o bom galera É você sempre Fazer em menos tempo É Que aí você ganha mais dinheiro Bem mais Tipo Se você não dá Aqui dá 15 mil De 5 segundos Nela Fez o que? De 5 segundos 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 É Então Mãe Acabou toda a nossa corrida Aqui Ok Opa Peraí Vambora É Pronto E Acabamos A nossa corrida E a gente Ó A gente ganhou 3.750 Nossa Que bronze Mas aí Dá pra você ver Aqui As recompensas Ó A descida de Castro Conforme Tipo Conforme Você vai repetindo Mais Dinheiro vai dando Ó Esse aqui Ó Super disparada Dá 12 mil Se você repetir A descida de Castro Dá 15 mil Se você for Inline Downtown É Você ganha 15 mil Também Mas bom galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Isso fica Próximo vídeo Ok galera Valeu 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 E fui Tchau